Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal ps.drone E hoje eu começo voando baixinho, com esse voo rasante Aqui pelas águas da barragem do Criciúma Ou mais conhecida como Barragem do Cajueiro, região de Jequié Vamos seguindo por aqui A impressão que dá é que estamos remando, não é verdade? Na verdade é porque estamos voando baixinho É o nosso drone Firme X8SE 2020 da Xiaomi Vamos seguindo em frente Nos últimos dias eu recebi várias mensagens De pessoas preocupadas com essa barragem É que está circulando um vídeo na internet Que mostra um vazamento no açude dessa barragem Por isso viemos até aqui para conferir Se está tudo ok, conferir se realmente há esse vazamento Então vamos seguindo em frente Você observa que já estamos nos aproximando do açude A impressão é que está pertinho, mas Estamos um pouco distante E a barragem não é pequena Estou puxando um pouco para o lado direito aqui Para você dar uma observada aí Mais ou menos no tamanho dessa barragem Abrindo um pouco mais à direita Olha só Não é tão pequeno, né gente? Olha só que beleza E já agradecendo a todos vocês que têm nos apoiado no canal Você que tem curtido, compartilhado os nossos vídeos E já pedindo antes que você se esqueça Deixe aquele joinha, deixe aquele like Está gostando do vídeo, está legal? Deixe aquele like, tá bom? Isso vai ajudar bastante no crescimento do canal Você que ainda não é inscrito Inscrevam-se Goste desse tipo de conteúdo Curte esse tipo de conteúdo Já inscreva-se no canal Você pode nos seguir também pelo Instagram Arroba ps.drone Tá certo, gente? Eu falo sempre O objetivo do canal ps.drone É levar até você imagens bacanas Paisagens bacanas Como essa que você já curte comigo No nosso vídeo de hoje Tá certo? Viemos aqui para Conferir Esse possível vazamento No açude da barragem Mas vamos seguindo em frente Já chegando próximo aqui E aqui eu vou fazer o seguinte Vou puxando um pouco Seguindo mais em frente Vou puxar um pouco a direita aqui Para a gente fazer um take bacana aqui Procurar o lugar do possível vazamento E eu vou tentar aproximar Tentar filmar aí O mais próximo possível Tá certo? É o canal ps.drone Mais um voo aqui na região da barragem Do Cajueiro Município de Jequié E aqui a gente vai fazendo Uma geral Aqui dessa parte de cima Do açude E você Já curtindo comigo Essa imagem É de fato Uma imagem muito legal Né, gente? Olha só que bacana Parece que tem até umas pessoas ali no açude Eu vou chegar um pouco mais Mais próximo aqui Para a gente dar uma observada Mais de perto É isso aí Chegando mais próximo aqui É o pessoal da bicicleta O pessoal da bike É isso aí Nada melhor do que Você dar uma pedalada Bacana Logo pela manhã E parar num local como esse Para relaxar um pouco Para descansar um pouco Curtindo aí Essa Essa paisagem Bacana Né, gente? Olha só que legal Vamos Chegando aqui Será que já vira o drone Sim Alguém deu um sinal lá Deu um tchauzinho Olha só que bacana Vamos Fazendo aqui Vou tentar fazer um take bacana aqui Para pegar O lado de baixo aqui da Do açude Onde a água desce em Em cascata Olha só E o pessoal aí embaixo Assinalando para o drone Vou procurar um lugar melhor Para descer aqui Aqui a gente tem que ficar esperto Porque tem um Tem esses bambus Aí do outro lado Essas árvores Aí do outro lado E tem que ficar esperto Para o drone não acabar Chocando Contra essa árvore Que aí fatalmente Vai cair lá embaixo É Esse drone meu Às vezes ele Perde um pouco De satélite E quando isso acontece Ele entra no modo VPU E você observa que ele Não fica cravadinho no ar Eu falo sempre Nos meus voos Às vezes eu falo O drone está no modo VPU Está no modo GPS Modo ATTI São modos de voos Que normalmente Os drones com Com GPS Eles nos oferecem E Às vezes Quando acontece Ele perder satélite Está com uma quantidade Muito baixa de satélite Ele vai oscilando Esses modos de voo Não sei se é normal Mas esse drone meu Às vezes acontece isso E por isso A gente acaba O drone acaba Não ficando cravadinho No ar Existe o risco Do drone cair Não A menos que choque Contra alguma coisa Mas Torna-se mais Mais chatinho Digamos assim Mais complicado Digamos assim A pilotagem do mesmo Aqui já passando Para o lado de cá Vamos Observando Olha só que imagem Pegando de cima Vou diminuir um pouco Brilho aqui O branco Acabou estourando um pouco E aí você curte Olha só que legal Pessoal aí embaixo E a gente filmando De cima aqui Fazendo esse take De cima E aí gente Vale um joinha Vale um like Essa imagem Você que ainda não Deixou seu like Está na hora Taca o dedo aí Isso vai ajudar Bastante No crescimento Do nosso canal Está certo gente Olha só que legal Aqui vamos Observando Tudo isso aí É normal Certo gente Isso não tem nada a ver Com o possível vazamento Essa barragem Ao contrário Da barragem da pedra Onde fizemos vários voos Nos últimos dias Ela não tem Aquelas comportas Certo Ela tem essa vazão De água E quando a água atinge O nível máximo Ela já começa Automaticamente Ela começa a descer Então não tem aquela necessidade De estar abrindo E fechando com portas Então é É normal É normal Essa água Ficar Descendo aí Com as chuvas Que deram Em alguns dias Ela Desceu com a intensidade Com volume maior Mas Isso é normal Vamos Seguindo em frente Por aqui E já procurando É aqui O local do vazamento Está descendo um carro ali Aqui Aqui a gente vai Vou aguardar um pouco Deixa ele passar E eu vou Eu vou tentar aproximar Mais nessa área De baixo aqui Para a gente É Está observando Mais de perto Essa parte do açude Fazendo Um Um zoom aqui Ele é mais Para este lado aqui Próximo dessa escada Dessa Dessa área aqui Vamos descendo Um pouco mais Deixa eu tentar Tentar ver Aqui Tentar ver Algum Puxando mais Para frente Tem alguém no canto ali Vamos descer Aqui Assim Já dá para Observar ali Uma parte mais Mais úmida E se você for Observar Gente Estamos já no Finalzinho do açude Já na Praticamente Na margem Aqui Deixa eu puxar um pouco Para frente Fazer um giro aqui Para a gente Pegar de frente Aqui Girando aqui O nosso drone Olha só Estamos baixinho Baixinho mesmo Aqui Bem próximo Do terreno E Aqui Você já pode Observar Observando por cima E você vê que a água Já está Chegando no capim Chegando aí Nas margens Por aqui Dá para ver melhor E do lado De cá Do lado De baixo Aqui Aproximando Um pouco Mais Aí está O vazamento Realmente Há um vazamento No momento Não está vazando Como a Com a mesma Intensidade Do Vídeo que foi Divulgado na internet Mas Podemos observar Que Realmente Há Um Vazamento Tem também Aqui Uma 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 Rachadura Nessa Parte Aqui Da Do açude Pegando de cima E até A parte De baixo E assim Como eu disse Não é aquele vazamento É Muito grande Também não é Lá no centro Lá no meio Do açude É já No finalzinho Em entrevista Ao repórter Júlio Mascotti Um repórter Da GQFM O O gerente Regional Da Embasa Senhor César Mellen Ele Ele disse Que Não há nenhum Risco De rompimento Que Essa barragem É vistoriada A cada Seis meses E que Um Os técnicos Já foram acionados Para fazer Uma Uma vistoria No local A barragem Do Criciúma Ou Barragem Do Cajueiro Como é Conhecida Foi construída No ano De 1963 Entre O dia Primeiro E Primeiro De janeiro E 30 De junho Do ano De 1963 E abastece A Os bairros Do Jequiezinho E Mandacaru Na cidade De Jequie É isso aí Esse foi o nosso Voo de hoje Hoje Voei na barragem Do Cajueiro E vou Saindo por aqui Abaixando aqui Para sair Como chegamos Agradecendo A todos vocês Ficaram comigo Até aqui Você que tem curtido Compartilhado Nossos vídeos Valeu Fiquem com Deus Fiquem na paz E até o próximo Voo Tchau A gente se fala Tchau 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 Tchau